Hoje a gente vem atribuindo o nosso canal, o nosso pedra de força, atribuindo o nosso canal e atribuindo o nosso canal. Então, agora atribuindo o nosso canal. Agora é muito atribuindo o nosso canal. Se inscreva no canal, dá um like e se inscreva no nosso canal. E vamos lá. Vamos mudar aqui para o azul. Vamos lá. Bati e fui lá casado. Deve ter uma parede invisível ali. Então bato ali que a gente tem que ir perto. Lindo de abertado. Toma. Pois bem bonito, olha lá. Puxando as braços aqui ó. Com braços e braços. Com braços. Nunca vi nenhuma daquelas se desgrava. Olha. 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 Vamos. Conseguimos. Vamos atacando aqui. Vamos atacando aqui. Vamos atacar aqui. Oh. Eles estão fazendo um som tão forte Nossa, eles estão correndo e gritando Você viu isso? O que ele levou ela? O que ele levou? Ela se foi Eu sei Vou se importar Meus Deus, a solo sou eu, se três, P.O. Provavelmente ele me reconheça pelo braço, P.O. Sim, P.O. tem o braço certo, alguém está lá Mudou o cabelo Então não se tirou a cabeça dos entrezelas Eu vi Calma Lá eu vi nosso filho Não estava aqui Ela comeu Onde estou? É a minha convidada O que ele tem muita coisa do Darth Vader Me fala do droide É um BB-8 com uma unidade de selene e um defensor de hiperscanternos Está carregando uma sessão do mapa de navegação Temos o restante Temos o restante Recuperado dos arquivos do Império Precisamos do último pedaço De alguma forma com esse outro lado ele mostrar É assim É Eu sei que viu o mapa Está aí dentro E agora você o dará pra mim Não tenho medo do isso Não vou te dar nada A gente vai voltar pro próximo vídeo A Decorada 3 Falou e tchau 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 Tchau